E ainda falando sobre a violência doméstica e mais ainda feminicídio, agora a gente acabou de receber essa informação, a polícia civil acabou de prender o suspeito, o homem de 36 anos apontado como autor do feminicídio contra a Sabrina, né? A vítima de 31 anos que foi morta a facadas em Coronel Fabriciano neste fim de semana. Este homem já está com a polícia civil e depois será encaminhado para o sistema prisional. A Sabrina Gomes, de 31 anos, foi morta a facadas no último domingo, um crime que chocou todo o Vale do Aço. Seu Oswaldo se emociona ao falar da filha. Ele conta que antes de saber da notícia, chegou a passar na porta da casa dela. Mal sabia que Sabrina já estava morta. Depois que a viatura subiu, aí o SAMU subiu, e eu lá no barzinho lá, quando eles falaram que era Sabrina, onde eu vim correndo, aí era minha filha, que estava morta dentro da casa. Sabrina Gomes Moura tinha 31 anos. Ela foi morta a golpes de faca. Segundo a polícia militar, o suspeito é o marido de 36 anos, que é procurado pela polícia. Tudo aconteceu na residência onde o casal morava com os três filhos. Foi a irmã do suspeito que ligou para os militares. Sabrina foi morta nesta casa. Testemunhas contaram que o suspeito pediu para que os três filhos do casal fossem para a casa de um parente, porque tinham acerto de contas com a mãe deles. O Zéias teria colocado o volume de som alto na tentativa de abafar qualquer barulho na residência. Sabrina foi morta com 11 golpes de faca e o suspeito ainda está foragido. Uma conversa melhor teria resolvido, ou até uma separação, né? Porque não teria nem motivo para isso, porque como diz o amor, não é isso. O amor não é o que ele fez. O amor não é o que ele fez. Infelizmente, ele tirou a vida da minha irmã, a única irmã que eu tinha. O corpo de Sabrina estava em cima da cama do casal. A irmã dela conta que ela e o marido viviam juntos há 12 anos. No entanto, nos últimos meses, as brigas se tornaram constantes entre eles. A motivação seria ciúmes. Ele não justifica. Não justifica o que ele fez. E que nós queremos agora a justiça, né? Porque nós não sabemos onde que ele está. Segundo a polícia, não havia registro algum de violência doméstica entre o casal. Neste fato, não tem passagens pela polícia. Aparentemente, era um cidadão não envolvido com nenhum tipo de crime anterior a este. E a polícia militar, a polícia civil, está trabalhando, uma vez que ele evadiu do local. E está trabalhando ainda, está atividade localizada. Se ficar comprovada a autoria, a família quer que o marido pague na justiça pela responsabilidade do crime. Um homem igual esse não deve viver com mulher nenhuma. Daqui a pouco, ele pega uma outra mulher na frente e faz a mesma coisa que fez com a minha filha. Para mim, ele nunca é homem, é um monstro. Então, gente, só atualizando esse caso, o marido considerado suspeito de esfaquear a mulher 11 vezes foi preso, provavelmente, nossa equipe no Vale do Aço já está correndo atrás de uma reportagem para logo mais no MG Record, a gente atualizar a prisão desse marido suspeito que no domingo matou a mulher com 11 golpes de faca. 11 golpes de faca. E que a lei seja dura. E que a lei seja implacável para casos assim. Não pode ficar impune. Não pode.